Olá, meu nome é Marcelo, sou professor no grupo de Química Inorgânica aqui da Federal de São Carlos. Nosso grupo de pesquisa é focado no estudo de vidros, com aplicações principalmente na área da fotônica e materiais com propriedades condutoras, objetivo de utilização para bateria de estado sólido. Nosso grupo vem estudando esses materiais há algum tempo, tem vários alunos de mestrado, doutorado, que focam no estudo de vidros principalmente, e envolve desde o conhecimento básico, a parte fundamental do estudo de vidros, até a aplicação desses materiais, buscando sempre a aplicação desses materiais em dispositivos fotônicos. Então a gente foca na parte de fibras óticas e fibra fotônicas. Esse é o objetivo principal do nosso trabalho aqui no Oficar. Se alguém tiver interesse em conhecer mais profundamente nossos trabalhos, pode procurar informação aqui no Departamento de Química. estaremos à disposição para dar maiores informações e divulgar o nosso trabalho que vem sendo feito aqui.